Você tá entendendo? É o que Daniel falou, Deus dá o talento, mas ele não manda cair no céu, ele não manda cair no céu pra você não, entendeu? Pra balançar os corações apaixonados, minha filha, Carol Belo, a lagueira, puxa o boi, meu pai! Pode ir, não me peço, sua viagem Vez em quando, dê notícias de você Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Chora, Delmiro! Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos vou guardar Essas eu não deixarei você levar Quanto alguém falar seu nome em minha frente Coisa linda! Coisa linda! Não se importe, eu não ligo Sem fingir, teus carinhos Não são meus E por isso E por isso fico aqui Cometindo pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça que eu te amo, por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Se quiser voltar um dia, eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos As mãos vou guardar E as mãos vou guardar Essas eu não deixarei você levar E as mãos vou guardar Os momentos que vivemos vou guardar E essas eu não deixarei você levar Ei, minha carozinha querida, beijo do papai no seu coração, muito obrigado mais uma vez Deus te abençoe Amém, vaqueiro